A Universidade Federal do Norte do Tocantins, o FNT, anunciou a abertura de inscrições para um novo concurso público, que tem como objetivo preencher 59 vagas com candidatos de nível médio e superior. Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para acontecer no dia 19 de novembro de 2023.